E semana que vem eu já vou conversar com vocês sobre o projeto e vocês vão ter as outras duas semanas para fazer o projeto. Eu já adiantei com alguns sobre o projeto que vieram conversar no privado e eu vou deixar gravado nessa aula para quando o pessoal assistir já esclarecer um pouco a respeito da nossa aula, do nosso projeto final. Como é que vai ser? Eu vou dividir vocês em trio. Eu sei que na disciplina eu já tinha criado uns grupos, mas esses grupos podem ser mantidos e tal, mas vão ser de no máximo três pessoas. Então vão ser criados trio. O que vai acontecer? Cada trio vai ficar responsável por projetar a estação de tratamento de esgoto de um município, que eu vou escolher. Ou a gente pode chegar num acordo. Ô Brito, eu sou da cidade tal, posso fazer dela? Pode, a gente chega numa cidade. Com essa cidade, cada trio vai ter uma cidade diferente. E aí o que eu quero que vocês entregam para mim? Um projeto completo de tratamento de esgoto dessa cidade. Quando eu digo completo, é envolvendo tanto a parte de projeção de população, para vocês acharem a população para 20 anos de projeto. Então vocês vão ter que ver no IGE lá os dados da população, fazer uma projeção aritmética ou geométrica. E chegar no valor total da população, aí eu vou dar uns parâmetros para vocês. O seguinte, olha, normalmente cada habitante de uma cidade gera tantos litros de esgoto por dia. E eu vou falar, olha, normalmente cada habitante gera uma carga de DBO de tantos miligramas por dia. E aí vocês vão ter que calcular a vazão e a concentração de tratamento. Com isso, vocês vão poder projetar, vocês vão fazer o projeto do preliminar e do tratamento biológico. Qual sistema, Brito? O que vocês quiserem. Vocês podem escolher qualquer um do que a gente viu em aula. Lagoa, sistema australiano, lagoa erada, alô desativados, o ASB. O que eu vou fixar é a eficiência. Então eu vou falar assim, a eficiência do sistema tem que ser de no mínimo 90%. Ou seja, se você instalar só uma lagoa, o sistema australiano, vocês não vão conseguir atingir. Aí, se vocês considerarem uma lagoa erada, de repente vocês conseguem atingir. Ou vai ter que precisar de um load desativados. E aí que vai ser a brincadeira. De repente vocês não vão conseguir no projeto, no sistema que vocês querem, atingir a eficiência necessária. E aí vocês vão ter esse trabalhinho para fazer. E esse projeto que vai valer a nota final, o P2 do curso. Seria a segunda avaliação. Cada trio vai me entregar o projeto. E a gente pode marcar um dia para apresentação. Ou, isso a gente pode decidir também com a turma, fazer uma gravação sobre a apresentação do projeto. E vocês me entregam um vídeo. Por que dou a opção do vídeo? Porque eu sei que tem gente que a internet oscila. Eu sei que tem gente que não pode estar aqui no horário da aula. Eu sei tudo isso. Então, de repente, para facilitar para todo mundo, eu faço por meio de gravação. Vocês gravam, mas tem que ser um vídeo com qualidade, tá? Um vídeo bem feitinho, editado, bonitinho. Com apresentação de como é que foi feito o dimensionamento, com o projeto. E indo na planta de AutoCAD, mostrando. E o que vocês vão me entregar? Vocês vão me entregar o memorial de cálculo e as pranchas. Os desenhos. Então, assim, na semana que vem eu já vou dividir os grupos. E a gente já pode definir cidades para cada grupo. E aí eu vou passando para vocês, então, como que eu vou fazer para calcular a vazão e concentração desse efluente função da população. E aí, vocês começam a ver. Vai ter o ASB para vocês aprenderem ainda. Vocês conseguem, depois que finalizar o ASB, escolher. Falaram, olha, vamos tentar fazer então o projeto com luz ativados? Faz. Ó, deu certo. A eficiência foi de 90. Ótimo. Ah, não, não deu certo. Então, vamos tentar fazer um ASB seguido de luz ativados, ver se consegue atingir? Ou vamos fazer uma lagoa aerada seguida de um decantador? Sei lá. Vocês vão ter que bolar um sistema para conseguir atingir a eficiência. Então, aí que vai ficar meio que por conta de vocês. Vocês vão ter praticamente três semanas para discutir tudo isso. Não é muito tempo, mas é suficiente para conseguir desenvolver. Entenderam a ideia desse segundo projeto? Semana que vem eu vou explicar, vou pôr no grupo para todos vir na aula, para a gente conseguir conversar bem sobre esse projeto e não restar dúvidas.